Espetadores da Belém TV, no passado domingo o Estádio do Restelo recebeu mais uma eliminatória da Taça da Associação de Futebol de Lisboa que dá ao vencedor o direito de disputar as eliminatórias da Taça de Portugal na época seguinte. Estávamos na segunda eliminatória e o Clube de Futebol Os Belenenses recebeu o Sport Club Frielas que milita na Série 1 da 2ª Divisão Distrital. Francisco Sénica e Rivaldo Semedo foram as novidades promovidas na equipa do Belenenses. Belenenses que entrou a mandar na partida, Bruno Botas fez o primeiro remate para a defesa de Miguel. Na sequência do canto, Sénica aparece na cara do guarda-redes, mas estava em posição irregular. Pouco depois, Alex Figueiredo solicita a entrada de Ricardo Viegas que, vindo de trás, consegue isolar-se, mas o remate sai por cima da barra. Alex Figueiredo volta a estar em destaque num pontapé de canto ao tentar remate acrobático e, logo a seguir, é Rivaldo Semedo que cabeceia ao lado. Ricardo Viegas tentou a longa distância e, de tanto pressionar, o Belenenses chega ao golo numa bela jogada. Rui Janota, David Varges e Bruno Botas a fazer o primeiro golo da tarde. O Frielas respondeu à desvantagem e, nos últimos minutos da primeira parte, ameaçou a baliza do Belenenses de bola parada. Primeiro num livre perigoso, depois num cruzamento da esquerda e, finalmente, num remate que testou a atenção de Tomás Foles. A segunda parte começou da mesma maneira como terminaram os primeiros 45 minutos, ou seja, com o Frielas a testar Tomás Foles. O jogo estava mais equilibrado, muito disputado a meio campo. O Belenenses recupera a bola e João Oliveira tenta o remate de longe. João Oliveira, que pouco depois volta a estar em destaque numa assistência para Ricardo Viegas, que quase marca. E, como não há duas sem três, João Oliveira inicia a nova jogada de perigo que culmina no remate de David Varges. Já com o Miguel Oliveira em campo, o Frielas, já reduzido a 10, respondeu em contra-ataque. Primeiro pelo seu lado direito com Yuri Gonçalves. Depois, pelo lado esquerdo. Insistência do número 21 do Frielas. O 21 do Frielas tem sido dos mais criativos da equipa. O cruzamento é feito e Yuri Gonçalves, mais rápido que toda a gente, consegue introduzir a bola na baliza e faz o empate a poucos minutos do fim da partida. Já pouco havia para jogar, pelo que houve necessidade de se avançar para prolongamento. Ferido no orgulho, o Belenenses lançou-se ao ataque à baliza do Frielas. Já com Pedro Fugeiro, Ilmo Ferreira e Ruben Braga na equipa, Miguel Oliveira cruza com perigo e depois Janota tentou o remate que é desviado para canto. O canto é marcado à maneira curta e muito bem trabalhado. André Serra cruza para o segundo poste e surge Francisco Seneca a faturar 2-1 para o Belenenses. Vantagem ao Belenenses nesta iluminatória da taça. De bola parada, os azuis do Rostelo voltam a criar perigo por Miguel Oliveira. A combiada mesmo para a baliza de Miguel teve de se aplicar o número 12 do Frielas. Ricardo Viegas tentou o remate. A jogar com o seu companheiro de setor André... Já faltavam pernas aos jogadores do Frielas. Ruben Braga deixa o adversário para trás e cruza com muito perigo. Nesta altura o Frielas só conseguia ameaçar de bola parada. ou então tinha de recorrer às iniciativas individuais. E aqui quase que o jogador do Frielas surpreendia Tomás Foles. Na segunda parte do prolongamento, a equipa visitante subiu as suas linhas à procura de novo empate. Acabou por se expor ao contra-ataque, arma que o Belenenses usa com mestria. O cruzamento é de João Oliveira, Viegas deixa passar e Ruben Braga só tem de encostar para o 3-1. Ruben Braga é fazer o 3-1 para a equipa do Belenenses e arrumar com o assunto. Colo número 9, Ruben Braga! Vão trocando a bola aos jogadores do Belenenses. Logo a seguir, o Belenenses volta a criar perigo por Ricardo Viegas. O Frielas tem um último lance através de um forte remate numa bola parada. O jogo já se arrastava, tudo estava decidido e o árbitro apita para o final da partida. Vitória do Belenenses por 3-1 após prolongamento, réplica meritória por parte do Frielas. E para a semana, vamos ao Estúdio defrontar a sua equipa B. Ter ultrapassado o Frielas por 3 bolas a uma, teve de jogar prolongamento, uma vez que as equipas estavam empatadas a uma bola no final do tempo regulamentar. Legenda Adriana Zanotto Aplausos